Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre uma novidade do Boticário e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosa a novidade da Boticário que a gente vai falar que eu me atrasei muitíssimo pra falar com vocês, gente. É a palete Perfect 12, esse é o neutro, tá? Da minha bebida do Boticário. Tem também o rosê. Eu comprei as duas paletinhas pra falar com vocês, tem um tempão, só que aí foi muito produto, muita coisa, acabei me bananando toda e pra completar eu fiquei doente. Então eu fiquei um tempão sem gravar, minha sorte é que eu tinha vários gravados, então isso aqui eu vou gravar agora, tá? Pra poder falar com vocês. Ainda estou tomando antibióticos, mas eu estou bem melhor, tá bom? Agora estou conseguindo tudo bem, a febre abaixou, então tá tudo bem. Bom, tá aqui o Perfect 12 neutros, eu ia fazer um vídeo com dois juntos, tudo explicativo, só que eu achei que ia ficar muito grande, um vídeo com os dois. Eu estou com a pele feitinha, a sobrancelha feitinha, tá? Então passei a base Color Dapt da minha bebida do Boticário e eu estou de corretivo nos olhos, tá? E aqui também, então é isso que está na minha pálpebra. Ó, é aqui a paletinha bonitinha, vem 12 sombras, gente, ela tem uma parte de lata por cima e a paletinha fica aqui dentro, ó, tá vendo? Bem bonitinha. Gente, eu não sei se o espelho é assim mesmo ou se ele veio... Ah, não, gente, tem um plástico, olha que louca. Vem um plástico bem coladinho porque eu achei que estava meio estranho o espelho, só que aí tem um plastiguinho aqui, ó. Então é só tirar o plastiguinho e aí fica o espelho bonitinho, tá? Tá aqui, ó, esses são os dois tons, são cores clássicas, mais neutras e tudo mais, tá? Como vocês podem ver, ó, vê? Que bonitinho. Então eu vou fazer um olho bem rapidinho com vocês, porque eu falo que vou dar a fórmula, deixa eu ver se a pigmentação está melhor, como que está. A gente vai usar o tom marronzinho, clarinho, mate e esfumar no côncavo. Com o tom claro cintilante, a gente vai passar embaixo do arco da sobrancelha. E vamos iluminar bem o canto interno. Vamos passar o fende em toda a pálpebra móvel. Vamos usar o metálico na mão, até a metade da pálpebra móvel, tá? E o canto interno. Mesma sombra, pincel chanfrado, a gente vai passar bem rente aos cílios inferiores e depois vai esfumar. A gente vai vir agora com o último tomzinho preto cintilante, vai passar no canto externo da pálpebra móvel. E no canto externo, bem rente aos cílios inferiores. Maravilhosa, tá sim, ó, a sombrinha. Ó, bem bonitinha. Querida, tu amor. Vou usar essa máscara pra cílios extra volume. Ó, nosso olho tá bem bonitinho. Ó, vou usar com vocês o bronzer da Make B, tá? O Golden Flower. Dá um misturadinho das cores. Vou usar o iluminador da Make B do Boticário. Vou passar em cima dos tênis para os arcos do couture de peixe. E só pra gente finalizar a make, eu vou usar com vocês o batom Perfect Matte, tá? Esse é o Berry Berry da Make B do Boticário. Então, vamos passar. Maravilhosa, vou falar com vocês bem rapidinho da paredinha. Tô aqui ó, que porta, é o que interesse, eu dou a maquiagem. Depois, se vocês quiserem, eu faço uma outra maquiagem com vocês, tá? Eu fiz mais pra mostrar o efeito da sombra e tudo mais. Eu achei a sombra bem pigmentada, ó. Ficou bem bonito, ó, na luz natural. Ó. Bé do meu bem, ó. A make da luz natural linda, maravilhosa. Ó, o olho, incrível. Então, é o seguinte, essa paletinha vem 12 tons de sombras. Como eu falei, ela tem essa latinha por cima, tá? Então, ela vem com uma película protetora das sombras, vem com uma proteção do espelho. Ela vem com esse pincelzinho do, tá? Então, o lado a gente tem esse aqui, que ele é mais durinho, bem mais fininho. E aqui a gente tem um mais fofinho, tá? Então, acho que esse aqui é mais pra delinear. E esse aqui dá pra gente aplicar sombra, dar uma esfumadinha, tá bom? Acaba que eu nunca uso esses pincéis, né, gente? Vocês sabem disso. Então, a gente tem 12 tons, são tons mais clássicos. É, os tons que a maioria das pessoas usam, no caso. É, são esses 12 cores aqui, ó. Tá vendo? E eu vou falar pra vocês os nomes das cores, tá, gente? Gente, a gente tem esse aqui é o beijo, tá? Purr. Esse aqui é o gold. Esse aqui é o old treasure, tá, gente? É o antigo tesouro. Eu me pronuncio essa peça de inglês, vocês sabem. Esse aqui é o fend. Esse aqui é o cinnamon. Esse aqui é o metallic cinnamon, né, mas bem, porque ele não é obrigado. Esse aqui é o brown. Esse aqui é o metallic brown. Então, esse aqui é o graffiti, deep black e black onyx, tá? Então, a gente tem 12 tons de sombras. Eu achei bem pigmentado. Tem uma longuíssima duração. Ela se comporta super bem no nosso olho. Ó, maravilhosos! Essa aqui é a paletinha Perfect 12 Neutrons. Ó, a gente abre. Aqui tem um espelhinho. Ainda não tirei o plastiguinho, né? Vocês sabem, né? Que o quanto protege mais, né, minha gente? Tem um espelhinho e as 12 cores. Ó, tá vendo, gente? Ó, amor, essa aqui a gente tem os 12 tons, tá? Esse aqui primeiro é matte, ó. Esse aqui é cintilante. Cintilante. Cintilante, ó. Tá vendo? Aí a gente tem esse aqui, que é cintilante. Esse aqui é matte. Esse aqui é cintilante. E esse aqui é matte, ó. Tá vendo? Ó. Então, essas são todas as cores da paletinha. Não. Esse aqui eu dei uma destruída, mas tudo bem. Das 12 cores, tá? 7 são cintilantes. E as outras 5 são matte, tá? Só 7 são cintilantes. Essa sombrinha, gente, ela tem algumas com acabamento aveludado. Não, todas têm uma textura macia e aveludada, né? E são as 12 cores mais clássicas. São cores mais naturais, digamos. Não é natural, né, gente? As cores mais clássicas, você deve fazer a maquiagem mais clássica. Então, é o seguinte. Gente, essa paletinha tá custando agora R$139,90, tá? Mas eu tinha pagado na promoção, né, meu bem? Eu tinha pagado R$112,90, que foi o valor que eu paguei. Quando eles lançaram as duas paletinhas, eu paguei R$112,90 em cada uma. Mas tem uma promoção que você compra dois ou mais itens de Make B, aí eles dão mais 20% de desconto, tá? Que aí sim compensa, né, gente? Desculpem a demora pra falar com vocês, que eu fiquei dodóis. Mas agora tá tudo bem. E a gente vai colocar regularizando aqui o nosso canalzinho. Bom, gente, eu gostei muito da paleta, tá? Eu acho que ela vale muito a pena. Ela é mais protegida, eu senti, tá? Por conta que é como se a paleta estivesse dentro dessa latinha, então ela fica mais protegida. Ela é um pouquinho maior, então pra você carregar é mais complicadinho. Só que eu achei que ela fica mais protegida, tá? É uma paleta que eu acho que vale super a pena, e são tons clássicos. Que é o tom que a maioria das pessoas gosta de usar, ou enfim, todas elas. Claro que a gente sempre gosta de dar uma mudadinha nos nossos makes, né? Mas esses são tons naturais, são tons que dá pra você ir pro trabalho, dá pra você ir pra escola, dá pra você ir pra trabalhar, ir pra faculdade, enfim. São tons naturais, são tons mais clássicos. Eu tô insistindo no natural, né, gente? Que dá pra gente fazer várias makes incríveis, maravilhosas, sem medo de errar, tá? Então, só aí a gente compraria de novo? Sim, gente, porque a paleta normalmente é caro, essa aqui não tem mais nada, é só sombra, né? Só que ela é um produtinho que dura bastante, tá? Então eu gostei muitíssimo, tá, gente? Amei! E essa paletinha eu comprei agora, e ela vale até outubro de 2020, né? Então você vê que ela dura aí, né? A gente dá pra ficar usando aí tranquilamente. Eu amei, viu, gente? E é isso, gente! Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos. Se tem novas sugestões de tema, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem, assim que vocês respondam. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso! Muito obrigada! Beijo! Até a próxima! Minhas maravilhosas, muito obrigada por assistir até aqui. E se vocês querem que eu faça uma outra make com essa paletinha, é só escrever aqui nos comentários, que depois eu preparo uma make bonitinha, eu vou ir mais bonitinha com ela, tá bom? Beijos, beijos, maravilhosas!